A palavra de vida eterna No Evangelho de São Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38 Naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José Ele era descendente de Davi, o nome da virgem era Maria O anjo entrou onde ela estava e disse, alegre-te cheia de graça, o Senhor está contigo Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação O anjo então disse-lhe, não tenhas medo Maria, porque encontraste graça diante de Deus Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo Porque para Deus nada é impossível Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra E o anjo retirou-se Para Deus servir a reinar Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra Aquela que se fez serva, que viveu totalmente na humildade, escondida Hoje é celebrada na igreja, neste dia 22 de agosto, em seu título de Nossa Senhora Rainha Quando rezamos o Rosário, o último mistério glorioso Nos faz contemplar Maria como Rainha do céu e da terra Rainha dos anjos, dos santos e dos homens E nela, celebrar a vida no paraíso A esperança da vida eterna Que Nossa Senhora já alcançou por graça Porque foi preservada de todo o pecado Pelos méritos de Jesus, seu filho Mas é a vocação de todos nós É bom começar esta semana Aprendendo a lição do serviço Buscar o caminho do serviço Da disponibilidade E não buscar os caminhos do domínio Da prepotência Do autoritarismo sobre as pessoas Este é o caminho que nós podemos buscar Esta é a estrada para nós vivermos a palavra No dia de hoje E para iluminarmos toda a nossa semana É palavra de vida eterna É palavra de vida e a Istudem do serviço Árvite, sistema de árvore Christian É paz, τα âmbito Trat oumbito É agora É gesagt